Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou utilizar o secador pela primeira vez para secar o meu cabelo. Eu nunca tive nenhum problema de sair com o meu cabelo molhado ou ir pra qualquer lugar com ele molhado, nunca liguei, sabe? E aí eu nunca precisei utilizar o secador, então por isso que eu nunca gravei esse vídeo aqui pro canal, mas chegou o dia de eu mostrar a vocês como vai ficar o meu cabelo utilizando o secador. Então se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com geral esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos e me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Bora deixar de enrolação logo no início de vídeo e vamos para o fim. Como eu disse a vocês, né? Eu nunca me senti interessada de utilizar o secador para secar o meu cabelo logo, mas hoje eu quis testar com vocês o secador com o meu cabelo. Será que vai dar certo, né gente? Eu não sei se vai ficar com mais frizz. Assim, não vai ter como eu comparar, tipo, vídeo por vídeo. Mas eu vou deixar uma foto quando ele estiver totalmente seco com o secador, a foto com o meu cabelo, ele secando natural pra ver a diferença de como ele vai ficar, beleza? O secador que eu vou usar é dessa marca aqui, ó. Teife, eu acho. Eu acho que fala assim. Nem sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Ele é bem velhinho, minha gente. Muito, muito velho. Ela é da minha mãe. E aí eu também não tenho difusor. Eu não vou usar difusor. Eu só vou secar ele assim mesmo, sabe? Amassando. Nem sei como fazer, nem pesquisando. Fiz nada. Tô indo na minha loucura aqui da vida. Como já dá pra perceber, meu cabelo já tá finalizado, tá minha gente? E eu utilizei o creme da escala Amido de Milho, que eu já testei aqui no canal. Se você não viu, tá aqui no card ou na descrição do vídeo. Então passa lá depois desse vídeo, tá? Antes de começar a usar o secador, eu vou pegar aqui, ó, uma toalhinha de algodão pra ir tirando o excesso de água. Porque eu acabei de finalizar meu cabelo. E aí pra adiantar o processo também, e já finalizando os cachos, né? Deixando ele mais definido, vou usar a toalha de algodão, né? Porque é melhor pro nosso cabelo algodão, tá minha gente? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é bom. Tirei já aqui o excesso de água do meu cabelo. Vê, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse secador aí. Tem dois botões, sendo que um é mais pra quente. Os dois são pra quente, na verdade. Sendo que vai alternando a intensidade, sabe? E aí o botão que deixa o vento frio é esse daqui, ó. E aí é só botar pra cima, que vai ficar no número um. Aí o vento não sai tão quente, porque é bom a gente utilizar com o vento frio, tá minha gente? E aí eu não faço ideia de como começar, mas eu acho que eu vou começar pela raiz, fazendo assim, ó. Não assim, porque eu acho que o meu cabelo vai ficar... Desmanchar os cachos e também vai ficar mais frio. Então eu acho que assim, com essa posição assim, eu acho que vai ficar melhor. Pra testar, né, pelo menos. Eu vou ligar ele aqui e vou fazer esse movimento. Eu vou ligar ele aqui e vou fazer esse movimento. E outro motivo que eu nunca me interessei pra fazer com o secador é porque é um processo demorado, menino. Demorado, cansa o braço. Então assim, não sei como é que essas pessoas, menino, passam mais de uma hora pra secar seu cabelo. Pra sair de casa, não sei não. Dormir, Deus me livre. Mas bora ver o resultado, como vai ficar, né? Se os cachos vão ficar mais definidos. Se vai tirar os cachos. Porque eu realmente não sei no meu cabelo não, sabe? Eu tô dando mais enfoque à raiz, como vocês estão vendo, né? Vou começar pela raiz. Depois eu acho que eu vou para o meio do cabelo e aí sim, para as pontas. Vou passar aqui embaixo também, ó. Aqui também é a raiz, né? Tô levantando o cabelo, ó. Tô passando aqui embaixo. A raiz já tá ficando um pouco seca, né, gente? Já tá ficando, sabe? Quase seca. Quase tá longe ainda, mas... Eu já tô indo pro meio do cabelo, tá? E aí eu vou dando a misturada, né? Meio e topo na cabeça. Já tô aqui, ó, minha gente, nas pontas, no processo das pontas. E eu tô amassando, ó, e passando o vento, tá vendo? Eu tô amassando o cabelo para não perder a definição. E aí eu tô passando o vento no cabelo. Para ir secando, né? Vocês viram aí, né, como é mais ou menos os movimentos que eu tô fazendo no meu cabelo. E aí, minha gente, eu, o que eu vou fazer agora? Vou continuar aqui com esse processo, né? E quando ele secar totalmente, quando eu tocar nele e ver que ele tá seco, eu venho aqui, vou mostrar o resultado pra vocês, claro. Vou dizer quanto tempo eu fiquei. E vou dizer, né, se eu gostei ou não, se eu não gostei. E também vai aparecer toda a produzida pra vocês, beleza? Então se prepara com esse... Foi! Foi, minha gente! Olha o resultado. Veja, ó, meu cabelo não tá com tanto frizz por causa do secador. Ele não ficou, ele ficou do jeito que ele fica quando seca naturalmente. Mais umas partes, ó, meu cabelo, ele meio que perdeu os cachos. Cadê? Vê? Essa é a parte mesmo, tá vendo? Meio que ficou sem os cachos, parecendo que eu não finalizei ele. Também tem uma parte aqui, ó, que tá também. Tirando isso, tudo de boa. Agora sim, uma questão que pesa bastante é em relação ao tempo, né? Eu falei que as pessoas ficam mais ou menos uma hora ou mais, né? Eu acho que eu exagerei, tá? Porque eu fiquei no meu cabelo 37 minutos secando ele. Foi, minha gente? Somente 37 minutos. Eu achei que foi pouco tempo, sabe? Eu pensava que seria bem mais tempo e, tipo, num instante secou. E os cachos ficou bem definidos, ó, as pontinhas. Ele não ficou tão cheio e ficou definido. Só a questão do tempo mesmo que pesa. E também outra coisa que pesa é ficar assim o tempo todo, né? Com o secador passando por cima, por baixo, pela frente. Isso daí pesa muito. E o secador que eu tenho, ele é bem pesadinho, sabe? Então, assim, conta bastante. Mas me digam aí em vocês, o que vocês acharam? Naturalmente ou com o secador? Digam aí. Comenta aqui embaixo pra eu saber a opinião de vocês em relação a isso. E se você nunca testou ou já testou e gostou ou odiou, comenta aqui embaixo também. Porque eu quero saber. Eu quero ter muita interação com vocês. Eu respondo todo mundo, tá? Então, deixa aí seu comentário para eu ler. E é isso, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com geral esse vídeo. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho para ficar nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!